Mundo de guerra e de ilusões, mundo de luta e satisfação, em que a fome assola multidões, porém dias melhores virão. Mundo de greve e de confusão, mundo de ódio nos corações, cuja vingança está sendo demais, porém Jesus nos promete paz. Dias melhores virão, dias melhores virão, não é aqui nesse mundo, 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 mundo que o homem intenciona explodir, fazendo bombas para lhe destruir, assim vou marchando para a perdição, porém dias melhores virão. Na nova terra iremos morar, só aguardamos Jesus nos chamar, e a igreja começa a cantar, porque dias melhores virão. Dias melhores virão, dias melhores virão, não é aqui nesse mundo, não, Que dias melhores virão, dias melhores virão, não é aqui nesse mundo, não, Que dias melhores virão, não é aqui nesse mundo, não, Que dias melhores virão, não é aqui nesse mundo, não, Que dias melhores virão, não é aqui nesse mundo, não, Que dias melhores virão, não é aqui nesse mundo, não é aqui nesse mundo, Quando tudo parece perdido, resta uma esperança, quando tudo parece no fim, resta um recomeço, Não se pode dizer, não é aqui nesse mundo, não é aqui nesse mundo, Não se pode dizer, que na curva termina a estrada, e porque sopra forte um vento, uma luz se apaga, Não se pode julgar, não é aqui nesse mundo, não é aqui nesse mundo, não é aqui nesse mundo, Não se pode julgar com a força do amor, não se pode julgar com a fé, com a fé de um rão, irmão, Não se pode julgar, quanto dura uma dor, ou quem tem paz e amor dentro do coração, Quando a noite se mostra chegar, logo tudo escurece, Quando a lua entra as nuvens no céu, de mansinho aparece, não se pode dizer, que outro dia jamais amanhece, E porque outro dia chegou, de Deus você se esquece, não se pode julgar com a força do amor, Não se pode julgar com a fé, com a fé de um irmão, irmão, Não se pode julgar com a fé, 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 com o beleza do amor, Não se pode julgar, quanto dura uma dor, como quem tem paz e amor dentro do coração, Paparauá, 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 Paparauá Amém. Um certo homem guardava em seu celeiro Grande a bastança para se alimentar Que se ele come fogo a minha alma Que isto tudo nunca mais se acabará Louco, esta noite pedirão a tua, a tua alma E o que tens preparado para quem será Louco, esta noite pedirão a tua, a tua alma E o que tens preparado para quem será Não queira ser nenhum instante este homem Se tem vontade de morar lá no corpo Mas vem ouvir hoje a voz de Jesus Cristo Que desta forma está falando com você Louco, esta noite pedirão a tua, a tua alma Louco, esta noite pedirão a tua, a tua alma E o que tens preparado para quem será Será Sangue Que é gostoso de falar Sangue Sangue Que purifica nossas vidas Sangue Que lava o pecador Sangue positivo É o sangue É o sangue de Jesus Sangue Que sangue Precioso Sangue de Jesus Sangue Precioso Sangue de Jesus Sangue Foi por nós Foi por nós Perdido Lá na cor Sangue Foi por nós perdido Lá na cor Sangue Sangue Que brilha Sangue O olhar Daquele Que já adquiriu Sangue Sangue Que viram lá na cruz E o diabo foi derrotado com o sangue de Jesus Sangue, que sangue, precioso sangue de Jesus Sangue, que sangue, foi por nós perdido lá na cruz Sangue de Jesus Sangue Jesus me ensina a caminhar por este mundo que devo andar Jesus me ensina a me conduzir por este mundo que devo investir Jesus, Jesus que levaste a cruz vem me ensinar como se conduz Jesus, Jesus que levaste a cruz vem me ensinar como se conduz Jesus meu mestre vem me socorrer me livra dos males e das tentações Jesus, Jesus vem me dar a mão e eu te prometo ser um bom cristão Jesus, Jesus que levaste a cruz vem me ensinar como se conduz Jesus, Jesus que levaste a cruz vem me ensinar como se conduz Jesus, Jesus que levaste a cruz vem me ensinar como se conduz Jesus, Jesus que levaste a cruz vem me ensinar como se conduz Só Cristo é Senhor Na minha vida, mesmo sofrida Só Cristo é Senhor No cantar do roxinol Só Cristo é Senhor No infinito e no sol Só Cristo é Senhor Na plenitude dos céus Só Cristo é Senhor Na redenção e na luz Só Jesus Só Jesus Só Cristo é Senhor Só Cristo é Senhor Na minha vida, mesmo sofrida Só Cristo é Senhor Só Cristo é Senhor Só Cristo é Senhor Na minha vida, mesmo sofrida Só Cristo é Senhor Na flor a desabrochar Só Cristo é Senhor E no murmúrio do mar Só Cristo é Senhor No rio sempre a rolar No rio sempre a rolar Mesmo sofrida Só Cristo é Senhor Só Cristo é Senhor Só Cristo é Senhor Só Cristo é Senhor Na minha vida, mesmo sofrida Só Cristo é Senhor Só Cristo é, Senhor Só Cristo é, Senhor Só Cristo é, Senhor Sabe, em tudo isto que existe Na beleza do céu, na terra, na profundeza do mar Nos animais e em toda a criação Eu vejo, eu vejo o poder de meu Deus Vejo o clarão do céu Vejo o azul do mar Sinto em toda direção O vento a soprar Ouço a cigarra cantar Para o verão chegar E em plena primavera Vejo a flor desabrochar Vejo, vejo a chuva que cai e cai Para a terra noia Vejo o sol com seus raios No alto a brilhar Vejo a lua no céu Vejo as nuvens no ar Vejo os liros no campo E tantos peixes no mar Pois, nisto tudo Tudo, tudo, tudo Eu vejo Vejo o poder de meu Deus Vejo nas estrelas Vejo as nuvens que brilhão Que brilhão Lá nos altos céus Vejo no canto dos pássaros Vejo na brisa e na relva Vejo em plena cidade Vejo no meio da selva Vejo o dia que vem, vem Vejo a noite que vai Vejo as ondas que vai Areia do mar Vejo multidões correndo Atrás de algo encontrar Vejo criança sorrindo E a paz em seu rosto a brilhar Pois nisso tudo, 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 tudo Eu vejo, vejo o poder de meu Deus Pois nisso tudo, 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 tudo Eu vejo, vejo o poder de meu Deus Pois nisso tudo, 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 tudo Eu vejo, vejo o poder de meu Deus Pois nisso tudo, 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 tudo Eu vejo, eu vejo a mão de Deus Vejo o poder de meu Deus Pois nisso tudo, 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 tudo Eu vejo, eu vejo a mão de Deus Pois nisso tudo, 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 tudo A minha fé está firmada no Senhor Mesmo que vem angústia e desabor A minha fé está firmada no Senhor Meu Jesus de Nazaré Aumenta a minha fé Não me deixes cair Ajuda-me a prosseguir Meu Jesus de Nazaré Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Não me deixes cair Ajuda-me a prosseguir Quando vejo as lutas aumentarem E as lágrimas meu rosto vem molhar Parece que eu terei solução Vejo o poder de meu Deus Vejo o Cristo estendendo sua mão Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé É Deus Education Quem promete livrar os seus, da grande perseguição, é Deus, é Deus, é Deus. Quem guia os passos meus, sabe do futuro teu, só Deus. É Deus quem levanta o caído, mesmo estando em perigo, Ele estende sua mão, é Deus irmão, é Deus irmão, é Deus irmão. É Deus que está comigo e também contigo, nesta tribulação, é Deus irmão, é Deus irmão, é Deus. É Deus quem conhece os segredos seus, sobre aquilo que cometeu. É Deus quem vê o teu coração, quando a Ele pedes perdão. É Deus quem levanta o caído, mesmo estando em perigo, Ele estende sua mão. É Deus irmão, é Deus irmão, é Deus irmão, é Deus. Quem está comigo e também contigo, nesta tribulação, é Deus irmão, é Deus irmão, é Deus. Quem está comigo e também contigo, nesta tribulação, é Deus irmão, é Deus. Eu estou alegre, porque Cristo me salvou, com o Espírito Santo, Ele já me batizou. Lá no passado, no deserto da Judéia, operou maravilhas, também na Galiléia. Curou um cego, entrando em Jericó, salvo a Samaritana, lá no poço de Jacó. Ele chegou, aqui neste lugar, operou no passado, continua operando. Eu estou alegre, porque Cristo me salvou, com o Espírito Santo, Ele já me batizou. Muitos milagres, Jesus realizou, sua promessa, até hoje está em pé. No pentecoste, a promessa se cumpriu, o povo orava a Deus, e o fogo lá do céu caiu. Ele chegou, ele chegou, aqui neste lugar, operou no passado, continua operando. Eu estou alegre, porque Cristo me salvou, com o Espírito Santo, Ele já me batizou. Com o Espírito Santo, Ele já me batizou.